O que é a educação à distância? O que é a educação à distância? Citações, como fazer e as suas fontes. Bom, passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, amarrado na lateral direita, esquerda, direita, é essa aí. Tenho 1,64m, 41 anos, estou com um vestido de estampa floral, com alguns cachorrinhos nos tons preto e branco, em uma barra rosa. Ao fundo está a nossa tela interativa dos estúdios e o meu sinal na comunidade surda é Ana Bela. Então, nesse episódio, citações. A gente já sabe que existem citações diretas, longas, diretas, curtas, citação de citação e citação indireta. E aqui a gente vai aprender a fazer. Então, assim, como é que a gente faz uma citação? Como é que a gente configura? Então, aqui o como fazer tem duas etapas também. Tem o como configurar a citação no texto e o como criar a citação no texto. Bom, a gente vai ver a primeira, que é onde que a gente encontra essas citações. Então, onde que a gente encontra essas fontes? Essas fontes são encontradas nos livros e nos títulos, nos artigos especialmente. E a primeira coisa é que jornais e revistas não indexadas não são fontes confiáveis, porque muitas vezes já trazem opiniões embutidas. Olha aí, falando de cachorrinho, cachorrinho. Então, assim, não adianta você falar, mas eu vi no jornal. Então, é verdade, para a comunidade científica, não. Para a comunidade científica, só vale o que foi pesquisado. Indexado significa que é uma revista, um periódico, e aí a gente chama mais de revista ou de periódico científico, que é o local onde se publicam os artigos decorrentes do projeto de pesquisa, decorrente da pesquisa científica. Aquela que foi feita um projeto, que aplicou um método, que testou, que validou, que verificou, que escreveu, que publicou. Publicou em um local de confiança, de credibilidade. Esse local tem vários nomes, revistas científicas, uma dissertação, uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso. Então, todos esses são fontes de, são fontes confiáveis, tá? A internet pode ser uma opção? Pode sim, com certeza. Desde que o sítio, aí sítio em português, né, o sítio ou site, seja confiável. Então, os sites ou sítios confiáveis, a gente costuma muito, né, estrangeirismo, site. Então, os sítios confiáveis são os sítios com institucionais. Então, as terminações .edu, .gov, .br, .org, são institucionais, são oficiais. Esses sítios, esses sites da internet, eles têm maior confiança, porque as informações postas ali, são informações advindas de dados institucionais, de dados oficiais. Quer dizer que um outro site não tem confiança? Não, quer dizer que você tem que olhar com mais cautela sobre a informação que está nesses sites ou nesses sítios eletrônicos, ok? Aí, você vai trabalhar com a ideia de estado da arte. O que é o estado da arte? O estado da arte é importante que apresente estudos atuais do seu tema, bem como aportes históricos e clássicos. Então, para que a sua fundamentação teórica seja bem feita, para que você faça ela, ela precisa de citações. Para você fazer citações, você tem que consultar livros, revistas, artigos. Para você consultar livros, artigos, você tem que ler. Para você ler, você tem que buscar fontes confiáveis e com credibilidade. Essas fontes confiáveis e com credibilidade, elas têm que tratar tanto da história do assunto, quanto da atualidade do assunto. Então, se eu for falar sobre direito à educação, eu tenho que falar o que significa direito. Como que surgiu o direito à educação? Ele veio lá da Constituição, lá da Declaração dos Direitos Humanos, que foi de 48, depois veio para a nossa Constituição Federal de 1988, depois veio para a LDB de 1996. Então, olha, um resgate histórico. E tem que falar como que o direito à educação é encarado hoje. Um direito social. Um direito que, inclusive, constitui a dignidade da pessoa humana. E também, tenho que falar, então, percebam, falei da história e falei da atualidade. E onde que eu encontro essas informações? Nos livros, nos artigos, em revistas indexadas e sites confiáveis. E onde que eu encontro essas informações, professora? Já que você está aí comentando, onde que a gente vai encontrar essas informações? Bom, a credibilidade e a confiança vão ser fontes em que eu tenho condições de avaliar. Eu sei onde elas estão. Então, as fontes são confiáveis, elas são críticas na pesquisa e na escrita acadêmica. A pesquisa acadêmica exige uma avaliação crítica do que se sabe sobre um tópico. O que mais que eu tenho que saber sobre essas fontes? Além dessas fontes, a gente tem que fazer a abordagem do funil. O que é a abordagem do funil? A gente privilegiar as fontes nessa sequência. Internacionais, nacionais e regionais. Então, a abordagem do funil vai dizer, vou tratar de educação. Então, quem fala sobre educação? Há um documento internacional, a Declaração dos Direitos Humanos. Uma fonte internacional. Há uma fonte nacional, a Constituição Federal. E uma fonte regional? Será que eu tenho algum autor aqui da minha região que escreve sobre o direito à educação? Isso é uma forma de dar credibilidade também à produção local. Certo? Então, opte, tente organizar o seu texto com essa estrutura. Falando do macro, partindo para o seu contexto mais próximo. Isso tanto em textos científicos quanto em textos acadêmicos. E aí, a gente ainda tem mais uma orientação. Essa orientação é onde que eu vou encontrar. Então, olha só. Onde que eu vou encontrar, eu posso encontrar em bases de pesquisa. Esse daqui vai ser nosso próximo episódio. Eu estou dando spoiler. Ai, não pode. A gente pesquisa onde que eu encontro, professor, essas fontes. Essas fontes, eu vou encontrar fontes confiáveis, como eu já falei, em sites ou sítios institucionais. E alguns repositórios e revistas indexadas. Então, a gente chama isso de consulta em bases. Consultas em plataformas. E essas bases que nós vamos conhecer nos nossos próximos episódios. Então, lembre-se. Fonte confiável, abordagem do funil e segue reto toda a vida. Até a próxima. Bonanças. Educação à distância. Mudando realidades.